Oi gente, estou aqui com a Thaís e com o Douglas Acabamos de encerrar a cerimônia deles aqui, que foi lindo, muito lindo O que vocês acharam? Eu fiquei apaixonada desde o atendimento, que a Vânia teve muita paciência Porque eu sou uma opção um pouco indecisa Então ela teve muita paciência, me ajudou a escolher as músicas Mas ainda assim, deixou tudo com a minha cara, com o meu jeito E as músicas ficaram lindas, eu amei a voz, amei tudo Ficou perfeito, deu a vida ao nosso evento Porque a música não tem jeito, ela descreve que a gente às vezes não fala Então eu sou muito grata por tudo A música fala por vocês, né? Ficou incrível, gente, parabéns Obrigada por tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL